PELOS PODERES DE CRAZE Apoio o Banco da Janete pra você que tem a boca torta de tanto pagar imposto Amém seu filho da puta É nível 2 isso? É nível 3? É nível 3? É nível 3? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Deixe-me ir. Tchau. O que está acontecendo aqui? Tchau. Tchau. Quem é você? E o que você quer com esse garoto? Eu deveria perguntar a mesma coisa. Você não trabalha com o Saito, não é? Espera. Você pode ser o Semanosuke Akechi? Burosuke Akechi? Você é? Eu não acredito que você está aqui, de todos os lugares. Eu sou um servante do Oda. Meu nome é Tokichiro Ginoshita. Esse homem vai eventualmente conquistar o mundo sob o nome de Hideyoshi Toyotomi. Tchau. 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 Eu sou Yumemaru Eu sou Yumemaru Eu sou Yumemaru O que esse samurai quer com você? O que eu deveria saber? Ok, então por que você está aqui? Quem você trouxe aqui? Veja por ele enquanto eu procuro a princesa Yuki Eu vou Onde ele fica pitacando Onde ele fica? Onde ele fica? E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Não, não. Não, não. Eu só tinha que tirar uma flecha. Seu furo. Não, não. Seu furo. Não. Não. Eu não. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?